E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui com a Saga Pokémon. E hoje eu estou aqui numa missão super ultra mega especial aqui, ao lado da Tiesca. Olá galera, aqui é a Tiesca. E aí Tiesca, tudo certinho? Tudo belezinha. Então, nós temos aqui uma missão super ultra mega secreta aqui pra desvendar, então... Beleza. Na porta do cinema. É, mandaram vir com outra pessoa, com uma dupla adversária também, então... Que será, né gente? Então, bora lá pro vídeo galera. Bora? Bora? Bora, bora. Tinha que começar a chover? Sério que começou a chover? Que coisa mais chata, só porque eu não trouxe o guarda-chuva. Bom, mas ainda bem que a gente vai entrar no cinema, né? Menos mal. Bom, é... Cinema aqui galera... E olha só, lá em cima tem um escudo. Acho que vocês conhecem aquele escudo. Não dá pra enxergar direito. Não dá pra enxergar. Cadê, cadê, cadê? Tá lá do lado, não dá pra enxergar direito. Não dá. Ah, agora dá, aqui dá, aqui dá. Olha lá, olha lá. Olha só, tem um escudo, vocês conhecem. E aqui tem, tipo, uma mão. Uma mão. Beleza. Então vamos ver aqui qual é a treta. É isso aí. Oi, Ana Tatiana. Ana Tatiana. Não, acho que o nome de uma é Ana e a outra da Tiana. Deixa eu falar com sua mulher. Vamos lá. Seja bem-vinda ao cinema, Tisca. Procure deixar a textura do Minecraft padrão. Não, não vou trocar. E compra um time que entregue ao Segurança para assistir. Guerra Civil. Falando nisso, você é de qual time? E aí, Tisca, qual é o seu time? Eu vou ficar do lado do Capitão América. Ah, então eu sou o Team Iron. Vou falar com a Tatiana aqui. Vamos ver. Eita, a Tatiana é que vende. Olha, o Ladrica Gamer aqui terá missões, desafios e poderá ganhar itens. Hum, custa cinco, hein? O ticket, já comprei o meu aqui. Vou comprar, comprei também. Boa. Cinco barrinhas de ouro. Certo. Então, bom. Aqui é o lado do time Capitão América. E aqui é o lado do time Homem de Fel. Então tá, então vamos entregar aqui para o cara. Deve ser isso, né? Para a gente poder entrar. E aí, tio, como é que tá? Beleza? Tenha o ticket em mãos que te levarei para dentro. Caso contrário, compre. Tenha em mente que você poderá sair somente quando for liberado. O mesmo vale para dar barras palmas dentro do cinema. Não pode dar, então. É. Sim, tenho ele. Beleza. Ok. Opa. Caímos para dentro já. Aí, eu sou o Capitão América. Ganhei umas moedinhas. Você ganhou umas moedinhas? Ganhei cinco moedinhas. Boa de quase. Agora estamos em lados dos adversários. Se é Tinho Homem de Ferro, eu sou Tinho Capitão América. Olha, já de cara tem um Homem de Ferro aqui. Desbaratinado. Será que ele tá afim de lutar? Não sei, mas ele tem que ser comigo. O que é isso aqui? Karen, informações sobre o cinema. Vamos ver o que a Karen fala. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estiverem assistindo o vídeo aí, né? Pretendo esclarecer possíveis dúvidas e também facilitar para que tudo funcione perfeitamente no cinema. Haverá tarefas para você concluir se quiser. É, basta falar com o diretor na sala do filme e por isso siga o que os NPCs estão dizendo, né? Procure se divertir. Explore, compre, veja um pouco do filme. Risos. Aqui é totalmente opcional. Isso foi criado como uma forma de descontrair do Pixelmon e trazer um pouco dos filmes. Mais uns risozinhos. Não marque barra e spawn dentro, somente se for expressamente liberado. Não foi liberado, então não tem como. Escolha o seu lado nessa batalha. Team Iron vs Team Cap. E principalmente, não haverá spoilers. Relaxe, porque o que será mostrado aqui não é nada mais do que todos já sabem. E também é praticamente impossível, pois o cinema fora projetado antes do filme. Risos. Ha-ha, olha aqui, mas é a terceira vez que eu vou ver o filme, porque eu já vi duas vezes. Ah, eu não assisti ainda. Estou por fora. Não se preocupe, não vou dar spoiler. Já vimos aqui que nós temos computador, já temos aqui uma maquininha de healing. Então, isso quer dizer que a gente vai ter que batalhar, né? Vamos vir aqui na lancheria falar com esse vendedor. Yuri. Nossa, olha, esse cara vende golden coins, que a gente ganhou, ele vende várias coisinhas. Carne, suco, bolo. Muito bem, pelo menos. Eu não vou comprar agora, porque eu não sei se vou precisar dessas coisas. Pelo menos a gente não vai morrer de fome. Bom, temos vários treinadores por aqui, né? Também vieram ver o filme, né? Tem? Ou leva o 24? Leve o 24? Leve o 32? 34, teve. Não, 34 não dá. Tá tenso. Beleza, então... E você, carinha? Acho que aqui... Aqui vem de pokebola, poção também, se precisar, olha. De boa. Ah, beleza. Ainda bem que eu tenho as poções já. Aqui tem um... Um portal. Ai, subi. Eita, já fui assistir. Aí deve ser a sala de cinema, né? Não? Escolha o seu lado. Team Capitão América. Ah, esse é o teu lado. Ah, então eu vou pro meu lado, então. Já que você já foi aí. Bora lá. Uau, olha só que sala grande e bonita. Meu Deus do céu. O que é que temos aqui? Tema de luz e projetor. Vou descer aqui. Agora, vou sentar aqui, ficar vendo o filme e o bolso. Olha o diretor do cinema. Informações. Vamos ver o que ele tá falando aqui. Se você está aqui, é porque aceitou os desafios, correto? Bom, não sei. Tô aqui só. São três fases. Batalha Pokémon. Um pouco de PVP contra o seu time inimigo. Ou Parkour, se preferir. E um desafio diferente para testar sua agilidade. Ao fim, poderá escolher a sua recompensa. Continuando, a primeira parte você terá que escolher o seu time e entrar na direita. Homem de Ferro. Ou, esquerda, Capitão América. Depois disso, explore a sala, se quiser, e continue no corredor. E lá terá alguém para te explicar a fase 1. Boa sorte, treinadora. Beleza, é aqui que é para entrar. Olha, tem uma portinha lá do canto. É, então vamos, né? Bora. Nossa, que mistério. Que mistério esse evento aqui. Eu adoro quando tem baú e aí eu vou olhar e ele tá vazio. Viúva Negra. Olá, treinadora. Olá, cara, treinadora. Estou ajudando o meu amigo Tony nessa luta e precisaria de uma considerável ajuda aqui. São três listas de requisições que te mandarei encontrar ou fazer. E quando possuir todos os itens, lhe enviarei uma mensagem explicando a próxima lista. Ao final, receberá itens de ótima importância para a sua jornada. Aliás, o que estou te pedindo agora é para fazer após terminar os desafios daqui. Boa sorte, recruta. Então, só depois, né? É, o meu fala a mesma coisa, só que fala, estou ajudando o meu amigo Capitão América. Beleza. Sim, posso ajudar. Certo. Então tá, né? Vamos ver aqui uma coisa. Quest do cinema ajudando o seu time. Ah, tá. Olha, agora tem uma quest aqui a mais. Bom, vamos continuar no corredor, é isso? Apecarn Branca, Mechanic Envil e Netball. Cheguei numa sala aqui, no corredor, onde tem alguns níveis, cara. Nível baixo, level 20 a 45. Nível médio, level 50 a 65. O cara falou aqui, ó. Nível impossível. Meu Deus. Falou aqui, ó. Escolha apenas um desses níveis de acordo com os pokémons que você possui. Uma simples ressalva. Alguns NPCs de batalhas bugando visualmente ficam invisíveis. Caso uma das salas não tenha treinador, tente sair e entrar de novo. Pedimos desculpas. Nossa. O carinha tá falando aqui, hein? Peraí. Depois dessa fase, precisará de, no mínimo, dois spells. O que é isso, minha filha? Dois spells. Logo, poderá colocar barra spawn mais na sala da missão secundária. Somente para recuperar seus pokémons. Caso não consiga nenhum, tente outro dia. Mas acredito que todos conseguirão. Boa sorte. Tá. Eu vou no level 20 a 45. Então tá. Partiu aqui. Gavião Arqueiro. Olha o Pantera Negra daqui. Deixa eu falar com o carinha aqui. Nunca irá vencer o meu ajudante. Tá bom, né? Falou. Você mesmo, Tiesca, meu funcionário, vai vingar esse zero ao nosso. Saia. Tá, né? Tá, né? Agente Ovelha 007. Se o Gavião confia em mim, é claro que vencerei. Meu Deus. E a tela bugou, né? Que nem no dia da batalha, da primeira batalha dos lendários. Tá lindo isso aqui. Tá lindo isso aqui. Pikachu vs. Crobat. Já vou detonar esse cara aqui primeiro. Beleza. Kingdra. Pokémon é esse. Weaville. Weaville. Bora lá, Infernape. Não morre não, cara. Flame Will. Ih. Poly Will agora, galera. Bora, bora, bora. É bom quando a gente sabe o... De que que o Pokémon é, né? Pra gente poder jogar certo, né? O Infernape não sabe. É, eu não sei todos. Nem perto de saber todos. Eu infernei o Po. E eu vou... E eu vou dar um... E eu vou dar um... Um HP pra ele aqui. E... Tá feia com essa. Poly... 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 Ed? Ah, sei lá como é que eu nomeo esse bicho. Vamos lá, Infernape. Ele avoida. Tá tenso aqui. Flame. Opa, tá queimando. Tá pegando fogo, bicho. Que nem o Luiz fala o tempo todo pra mim. Vamos lá. Bora, queima. Como é que tá indo aí, Tiesca? Eu terminei aqui. Aqui, acho que falta esse aqui só. Sei lá. Ih, tem mais um ainda. Caraca. Nem sei de que que é esse Pokémon, mas vamos indo. Aê. Golpe de... Uh, mata o Infernape, cara. Que triste. Filho, dá uma bicada na cabeça dele aí. Vai. Beleza. Ah, meu Deus. Quanto Pokémon. E o pior de tudo é que são Pokémons que eu nunca vi na vida. Eu não sei de que que eles são, sabe? Eu tô jogando aqui, mas... Boiando geral. Ganhei. Ganhei aqui um Spell Tag. É isso aí, beleza, galera? Então, próxima salinha. Vamos, bora, Trican? Vamos. Deixa eu pegar esse Pokélute que tem aqui, né? Sabe comer, né? Ó, aqui não tem nenhuma Pokélute. Injustice é essa. Opa, tem um Healer aqui. Ó, tem um Visão aqui, cara. Homem-Formiga. Como vencer o Gavião? Será bem fácil o meu humano Pikachu vencer você. Como assim, humano Pikachu? Hum? Ele acha que o humano Pikachu vai vencer. Será que vence? Hum... Vou falar aqui com o meu carinha. Não tem necessidade de falar nada pra você, Jessica. Já que irá perder, pois o nosso lado é melhor. Eita. Eita. Então, bora lá, né? Que desafio nesse. Bora. Pikachu. Esse cara aqui é o Nicolas. Humano Pikachu. Sou um humano e Pikachu. Doutor Drake que criou. Não, Doutor Drake me criou. Mas consegui fugir. Cada uma. Nossa, e esse cara aqui tem metido. Eu, o Visão e a Jóia do Infinito somos indestrutíveis. Nossa. Vamos ver se tem indestrutível, então. Pô, ele jogou um Pokémon noturno aqui. Eu tô com o Pikachu. Não sei se vai ser muito bom isso. Eu tô matando. Olha lá. O fogo nele. Queima, Rodon. Uh, boa. Queima. Matou. Pikachu, fofinho. Ai, que graça. Tô até botando meu Charizard. Falando, dá pra pegar a neve. Aí, boa. Espião. Não. Trash. Ah, eu é muito bem, Pupitar. Trash. Trash. Dragon Claw. Aí, aí. Boa, boa, boa. Mas meu Charizard morreu. Não. Pikachu. Vai lá, meu amigo. Thunderwave pra paralisar. Não foi. Não dá, esse Pokémon absorve os ataques do Pukashu. Joutume. Toma chifrada aí, meu filho. Queima. Toma chifrada e o outro queima. Boa, ganhei. Galtec. Corsola. Que Pokémon é esse? Como é que eu ia falar? Flame Will. Vai, meu filho. Vai, tá logo. Queimou. Mais um. Pichu. Deixa eu ver. Ah, sei lá. Vamos de. Mesmo de ver o que que dá. Deu. Bicho. O cara deu mó berrão agora aqui. Caraca. Ganhei mais um daquele Spell Tag. Ok. Deixa eu dar uma curada aqui nos Pokémon. Aqui. Partiu, próxima sala? Partiu. Bora, bora. Feiticeira Escarlate. Aqueles dois são fracos demais. Ainda acha que irá vencer o Incrível Porco? Meu Deus. Sei lá, mano. Tô tentando. Vamos ver o que que dá. Vou ver uma máquina de combate aqui. Quem é esse aí? Só pode ser o Corsi Stark. Nunca irá vencer de qualquer jeito. Não é mais máquina de combate. Não é amigo do Stark. Então. Bora. Lá. Vamos ver o que que tem aqui. Ai, nossa. Ele jogou o Snorlax. Meu Deus. Metagross. Você vai morrer. Pega. Thundershock. Thundershock. Não é pouco. Vamos ver aqui. Machoke. Acho que não. Não sei lá. Vamos tentar. Não tá muito efetivo esses meus ataques. Vou trocar pro Charizard pra ver. Dá um claw. Aí, beleza. Matamos. Muito bom. Panfaros. Submission. Não. Não. Não mata ele. Não. Esse pokémonzinho é de que essa coisinha? Parece um Pikachu da vida. Vamos ver aqui. Vamos queimar ele. Matei uma atapóia. Agora me é bagnetom. Bagnetom. Bala. Bala Charizard. Paralizou o meu Charizard. Nossa senhora. Boa, Machoke. Wake up. Snap. Beleza. Uma Knight. Nossa. Cada pokémon que eu nunca vi na vida. Eu li lá no bagulho do Pixelmon que tem 620, eu acho, de pokémons. Aqui no Pixelmon. Meu Deus. É muita coisa. E acabei de ganhar mais um Spell Tag. Então. E agora? A gente. A finalidade subiu de nível. Falta um pokémon. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada se tem algum poké loot por aqui, né? Sá comendo, hein? Eu gosto. Não. Eita. Eita. O Paralizarte morreu. Nossa, tem mais um pokémon. Achei que era o último. Aí, morreu de primeira. Aí. Boa. Spell Track. Agora sim. Acabou. Da máquina de combate do troxa. Não. Você não me enganou. E agora? Ya朽. E agora? Ah. 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 Obrigado.